Foi um gaiteiro famoso Declarear o dia Mas eu tinha um defeito Quando eu tocava, dormia Colocava em cima da gás E ver longe se ouvia Por causa desse costume Deixei de ser tocador Rebotaram o apelido Que é gaiteiro rocador Foi chamado pra tocar Numa grande churrascada Uma sombra muito boa Embaixo de uma ramada Eu pensei que lugar bom Pra dar uma cochilada A filha eu peguei no sono Ronquei de fazer joada Por causa desse costume Deixei de ser tocador Rebotaram o apelido De gaiteiro rocador Certa vez no fim de baile Uma maçoneira E uma maçoneira me invadiu Comecei a congelar E a pestana já caiu Na quilomba e acabou Que o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala Roncando e acabou Por causa desse costume Eu me deixei de ser tocador Rebotaram o apelido De gaiteiro rocador Acorda, gaiteiro Vamos embora, né, gaiteiro O baile tá terminando, tio Vamos dar mais uma rocadinha O baile tá terminando, tio